Cuidado e atenção na hora de guardar as bebidas nas prateleiras e de empacotar as compras dos clientes. Assim é boa parte do trabalho realizado por Diego, que é deficiente visual. O jovem está em seu terceiro emprego e acredita que a oportunidade é muito importante. Na hora de mostrar serviço... Quem é carregada pede, eu tenho que fazer. Tanto os clientes quanto os funcionários do supermercado aprovam a iniciativa de dar oportunidade aos deficientes. Fazendo assim, é só a inclusão no mercado de trabalho. Não é todo mundo que dá oportunidade para eles. Aqui é interessante o que eles dão. Eles são muito discriminados na sociedade. E aqui não, é que eles são um funcionário normal, pessoas igual os demais. Assim como no supermercado, esta empresa também oferece vagas para deficientes. Desde o início deste mês, quatro jovens com síndrome de Down foram contratados e já estão trabalhando na área administrativa. É logo na recepção da diretoria que a anifica. Ela é portadora de síndrome de Down, tem 24 anos e este é seu terceiro emprego. O jeito delicado na hora de digitar mostra que a deficiência só existe no preconceito de quem não acredita na capacidade dessas pessoas. A jovem é precisa na hora de falar o que mais gosta no trabalho. Maria Lúcia explica que hoje os portadores de síndrome de Down não precisam mais ficar apenas no serviço braçal. Eles têm total capacidade de atuar na área administrativa das empresas. A Sanessu fez um contrato com a Juliana Varela contratando mão de obra das pessoas com deficiência intelectual. Eles iniciaram o trabalho já há uma semana e eu posso garantir a toda a sociedade. Realmente foi uma grande sacada, porque nessa uma semana já se percebe a grande troca que se instalou dentro da Sanessu. Os DAOs estão conseguindo sim fazer, executar atividades na esfera administrativa e os funcionários da Sanessu, em contrapartida, estão tendo uma grande oportunidade de crescer com as diferenças.